Eu recebi o apartamento do Paraná Parque, eu estou muito feliz porque assim eu vou sair do aluguel É uma emoção muito grande porque você trabalha e todo o dinheirinho seu você paga o aluguel E aquele dinheiro não tem retorno E não só eu como muitas famílias aqui estão muito felizes E agora eu estou muito feliz e vou receber o meu E agora eu estou muito feliz